E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de times para carreira no FIFA 15. Eu já fiz um vídeo desses há alguns meses atrás, o link está aqui na tela para vocês clicarem. Quem quiser assistir mais dicas, fiquem à vontade. O link também vai estar na descrição deste vídeo. Hoje eu vou apresentar 5 equipes, os seus jogadores de destaque, o dinheiro no banco e qual o desafio que eles podem proporcionar para vocês. São ideias do que vocês podem fazer na carreira com eles. Lembrando que são minhas dicas pessoais, baseadas nas minhas pesquisas e na forma que eu vejo a carreira, a forma que eu jogo. Então eu procuro dar atenção para times diferentes que vão empolgar vocês ou fazer carreiras inusitadas. Saindo um pouco daquela linha tradicional de times populares. Vamos lá para a primeira dica. E eu começo na série A Team, no campeonato italiano com o Torino. São rivais ferrenhos da Juventus no mais famoso derby, conhecido como Derby de Turim. O time está resgatando o seu bom futebol, principalmente depois de decretar falência em 2005, cara, há 10 anos, é muito pouco tempo. Eles são heptacampeões da série A, 7 títulos, e estão na Liga Europa nesta temporada 2014-2015. Então fica a dica aí para vocês continuar esta ascensão, claro, tentar vencer, superar o rival e quem sabe aguer taças no estádio olímpico. No banco, a Torino tem 8 milhões de dólares, razoável, cara. E destaque para jogadores famosos, como Quagliarella e Amaury. E o zagueirão sérvio, Maximovic. 1,93m e crescimento estimado para 83 pontos de geral. Saindo da Itália, indo para a Espanha, num time conhecido como Los Leones, é o Athletic Bilbao, tradicionalíssimo da BBVA. Eles estão na primeira divisão desde que a Liga foi criada, sendo um dos três times que nunca foram rebaixados do campeonato, junto com Barcelona e Real Madrid. Agora, com todo respeito, mas é um time um pouco ignorado. Eu acho que a maioria, incluindo eu nessa, conhece o time, porque na hora que você vai procurar os Madrids e o Barcelona, o Bilbao tá lá em primeiro na Liga Espanhola. Mas não deveria ser assim porque é um grande time, vai lá, dá uma olhada, confere. Destaque, para o ponta esquerda, Muniain, com 23 anos, 4 estrelas de fintas, 3 estrelas de pé fraco, 86 pontos de drible e 90 de aceleração. Também destaco aqui o meio campo central, Benyat. Eu gosto de jogar com ele, ele bate faltas muito bem, tem um chute colocado muito bom. E o Bilbao você poderia colocar entre os top 4 da Liga Espanhola. Seria tranquilo de fazer isso. Eles têm 14 milhões de dólares no banco, dá para reforçar, investir na base, criar os seus próprios jogadores básicos e subir na Liga. Chegar, talvez, ao título da Liga Europa não é impossível. É tranquilo de fazer com eles e, claro, chegar na Champions League. Para isso, eu acho que seria bacana evoluir os jovens que você tem no time e ser uma nova potência aí do Campeonato Espanhol. Partiu agora para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Eles querem tradição, que tal Nottingham Forest e seus 150 anos? A carreira com eles pode ser fantástica, acho que uma boa ideia seria investir na base, criar os seus próprios jogadores jovens ali, ingleses, e criar dentro da tradição do time. Eles têm 6 milhões de dólares no banco, o que é razoável para um time de segunda divisão. E destaque para alguns jogadores que já são mais conhecidos, como o Michael Mancien, que é lateral e zagueiro, ex-Chelsea, ele é alto, tem 1,92m, cabeceia muito bem. Meiocapista Central, o Lansbury, que chuta bem de longe e é melhor do que aparenta. E um atacante que é muito requisitado nas carreiras aqui do canal, chamado Assomba Longa, 23 anos, chamado de Beast, por muitos, que é matador. Que tal um time holandês agora? Ele é mais conhecido, é mais forte, mas é muito tradicional também, que eu também gosto. A Jax. Coloquei eles aqui nas dicas, porque pouca gente joga no campeonato holandês e quem faz carreira na Holanda, geralmente não faz por muito tempo. Só que algumas características do Ajax chamam muito a atenção, como, por exemplo, o estádio. Muito, muito bonito. Eu até uso no Ultimate. A camisa deles também é sempre bonita, sempre bem feita. Sem contar nos jogadores que já passaram pela equipe, como Clivert, Edgar Davids, Vanderbilt, Vertonghen, Vermahlin, Wesley Schneider, Luiz Soares e, claro, Zlatan Ibrahimovic. É pensando em toda essa história que seria bacana você criar um jogador ou então evoluir alguém da base para ser o próximo mito da Holanda. E, claro, pensando em Champions League direto, porque não chegar talvez ao título com eles não é impossível. Só um pouquinho de foco, talvez alguns reforços e você chega lá. No banco, o Ajax tem 13 milhões de dólares também, é uma quantia boa para o campeonato holandês. E eu destaco os pontas. É o Gazi e Gishna, ambos com potencial para superar geral de 84 e 85. Com 4 estrelas de fintas cada um deles. Sem contar que o próprio time tem uma evolução muito boa. Os jogadores são de níveis médio para alto e vão crescer bastante. É uma verdadeira escola de craques. A quinta e última dica deste vídeo é um tanto diferente. Vamos lá para a Califórnia. Los Angeles Galaxy. A liga está fervendo com jogadores famosos nos últimos anos. E a ideia aqui é recriar a vida real. Você teria um motivo honesto para tirar o Hibra do PSG? Ou talvez contratar o Ronaldinho Gaúcho? Ou quem sabe mesmo o Pirlo? Seria muito bacana fazer uma carreira dessas. Porém, eles têm menos dinheiro do que eu achava que teriam. Tem 4 milhões e 100 mil dólares na conta. Então, para reforçar, é um pouco difícil no começo. O destaque famoso no Galaxy hoje é o Landon Donovan, com 33 anos. Um baita atacante. E eu destaco também os Ards. Tem 1,88m, 24 anos, 4 estrelas de skills e potencial para chegar a 75 de overall. Ou até um pouco mais, talvez 78. Depende, claro, da forma que você jogar com ele. É isso aí. Mais 5 times para vocês observarem, analisarem e testarem. E se deu certo, comenta aí com a galera. Divida a sua história. Você já fez carreira com algum desses times? Como é que foi? Você ficou muito tempo? Quem é que você contratou? Quanto dinheiro você conseguiu? Até onde você conseguiu chegar? Divide aí. Compartilhe com a galera nos comentários. Porque isso pode empolgar outras pessoas também a jogar. Beleza? Mais dicas em breve. Master Lime aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E destaques para jogadores já famosos como Quagliarela e a... E destaques para jogadores já famosos conhecidos como Cagliare... E destaques para jogadores famosos como Quagliare... Meu caramba! E destaques para jogadores já famosos conhecidos como Quagliarela e a Cagliarela 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 e a Cagliarela.